Eu tenho um segredo, que eu guardei por muito tempo, mas agora ele pode ser revelado. Eu sou um bruxo, que estudou em Hogwarts. Tá vendo? Eu tenho uma varinha de bruxo. Faltou chapéu, mas isso não vem ao caso. E é claro, eu sei magias. Wingardium, deixe o like! Mesmo eu sendo um bruxo, eu não consegui escapar do azar. Mas você pode. É só deixar o like que a sorte vem como mágica. Mas a única magia que eu quero descobrir, é a de como ficar mais forte nesse mundo do Bloxfruits. Os meus amigos já tentaram me ajudar, como eu escolhi uma fruta melhor. Mas cá entre nós, eles não sabem nem o que comeram no café da manhã. Não dá pra confiar neles. Da última vez que vocês me viram, eu tava utilizando a fruta Humano Buda. É, essa daí mesmo que vocês estão vendo. Mas eu resolvi tirar pra encontrar uma fruta melhor. Agora eu tô aqui com a minha tripulação. Sem fruta nenhuma, tendo que derrotar os inimigos no soco. Igual a um iniciante. É, Lucão, deve ser triste não ter nenhuma fruta pra dividir os bons momentos da vida. Eu não sinto falta alguma. Triste, deve ser não poder entrar na água gelado. Por acaso você toma banho? Só nos sábados, por quê? Além de gado, é fedorento. Eu, hein? Agora eu entendo, porque nenhuma garota gosta de você. Vocês são péssimos amigos. Pessoal, olhem só os cartazes de procurado que eu encontrei. Ai, que raiva da marinha. Eles ainda estão nos procurando. Esses marinheiros não saem do nosso pé. Vamos dar uma olhada nos cartazes que o Vini encontrou. Eu tô curioso pra saber quanto a minha cabeça tá valendo. Oh, olha só o meu cartaz. Como eu tô gangsta. É, uma cara muito sigma. E valendo 240 mil berries. A cada dia que passa, eu tô valendo mais e mais. Isso também significa que o meu respeito tá aumentando no Bloxfruits. Gente, dá só uma olhada na minha aqui. Eu tô valendo 200 mil bellies. Caraca, Samuco, é verdade. Realmente, você tá valendo muito dinheiro. Deu até vontade de levar tua cabeça pra eles. Deixa eu ver o meu, deixa eu ver o meu. Vai, por favor. Tá bom então, gelado. Toma aqui. 50 bellies? Isso tá errado. A recompensa do gelado vale um suco e duas coxinhas no segundo mundo. 50 bellies? Você passa fome aqui, gelado. Essa foi boa, Samuca. Por que minha cabeça só vale 50 bellies? É porque a cabeça de gado é mais barata. Essa foi boa. Toca aqui, Lucão. Toca aqui, Samuca. Galera, dá só uma olhada na minha recompensa. 350 mil bellies? O quê? Você é o membro mais valioso da tripulação. Vini, conta pra gente qual é o segredo pra valer tanto. Quer descobrir o meu segredo, Lucão? Sim, me conta, por favorzinho. Então arrasta pra cima. Tá de brincadeira com a minha cara? Não, não, é sério. Arrasta os comentários dos seus vídeos pra cima. Lá os inscritos ensinam tudo o que você precisa saber sobre Bloxfruits. Vini, como você sabe disso? Porque eu sou um inscrito, né, Lucão? Esqueceu? Ah, o que ele falou é verdade. Os inscritos sempre têm a razão. Eu fiquei um bom tempo aqui lendo os comentários. E encontrei alguns que podem me ajudar. Primeiro comentário é o do Carlos Gameplays. Lucão sempre alegrando nossos dias. Ai, que comentário fofinho. Eu adoro ler esse tipo de comentário. Muito obrigado, clã. Continuando. Próximo comentário é o do Davi. Come a fruta do Luffy, Lucão. Ele é muito forte no anime. Manda salve. Tá salvado. E é uma boa ideia, mas eu tô um pouco longe do vendedor de frutas. O que eu faço? Por que você não pede no Ai Fruta, Lucão? Ai Fruta? O que é isso? É um site. Lá você compra frutas online e eles entregam onde você quiser. Que era moderna. Hoje em dia dá pra se comprar de tudo. Gostei. Vou acessar o site pra ver as frutas que tem lá. Caraca, aqui tem várias frutas. E até que elas estão baratas. Mas a que eu quero mesmo é essa rosa. Chamada Fruta da Borracha. Uuuuh. Meu dia de sorte. Ela ainda tá na promoção. De 750 mil pra 700 mil. Stonks. Essa compra tá valendo muito a pena. Tripulação, comprei a fruta. E agora? Fala, carinhas que moram logo ali. Chegou meio tarde, perigo. Não precisamos mais de você. Eu acabei de comprar no Ai Frutas. Modernidade, sabe como é, né? Eu sei. Epa, rapaz. Como assim? Tava me espionando? Não. É que eu sou dono do Ai Frutas. Pera lá. Desde quando você é dono do Ai Frutas? Desde ontem. Eu sou empreendedor. Tá tudo no mindset. Tá legal. Um dia eu quero ser rico igual você. Então, aproveitando que você tá aqui. Já entrega logo o meu pedido. Tá na mão, chefia. Uuuuai. Olha só. Uma nova frutinha. Novinha em folha pra eu comer. Vamos comer essa fruta. Come fruta, come fruta. O gosto não é tão bom. O gosto não é tão bom assim não, tá? Ué, assim que eu comi essa fruta, eu ganhei um chapéu de palha. Será que eu virei o Luffy de verdade? Eu derrotei bandidos aqui nessa cidade e liberei poderes incríveis da minha fruta. E nós vamos derrotar um dos chefes mais fortes do jogo com essa nova fruta. Ei, pera lá. Quem é aquele ali? O Mascarado? O que que o Mascarado tava fazendo derrotando a minha chefe? Nós temos que tomar muito cuidado. Se ele der algum movimento brusco, eu saio correndo. Vai que ele me teleporta pra aquela dimensão sinistra. Ei, o que que você tá fazendo aqui? Farmando. Não está vendo? Mas esse era o meu chefão. Por acaso estava escrito seu nome nele? Ai, alguém me se cura ou eu vou acabar com ele. Eu não vou ter dó de você não. Vamos lá, transformar. Essa é a fruta da borracha. Me lembra muito o Luffy isso. Agora você vai tomar. Então tome isso. Não. Que poder é esse? Ele é muito forte. Eu não consigo escapar dessa nu... Eu não consegui escapar dessa nuvem negra. A cada dia que passa, você fica mais fraco. Agora me dá licença. Que eu tenha uns assuntos a resolver. Desumilde. Só porque ele é forte, ele acha que pode fazer o que quiser. Ai, pessoal. Eu não aguento mais esse Mascarado. Lucão, por que você não come a fruta do gelo? Ela é muito boa. Não, gelado. Hoje somente os inscritos vão decidir a minha fruta. Voltando para os comentários. O João comentou o seguinte. Lucão, vem para a minha escola, no Blocks Fruits. Os professores ensinam as frutas mais fortes. Uma escola? No Blocks Fruits? Genial. Mas tripulação. A gente não pode ir para a escola com esse tipo de roupa. Somos alunos disciplinados. Precisamos de roupas disciplinadas. Eu não gosto muito de escolas. Os valentões sempre tiravam sarro de mim. Fica tranquilo, gelado. Você tem amigos para isso agora. Como é? Pessoal, precisamos ir para a escola. É só me seguir. Andem como um gangsta. É o nosso primeiro dia de aula. Hum, nós estamos muito gangsta. Vamos impressionar todo mundo no primeiro dia de aula. Por que é que fizeram uma escola numa cafeteria? Eu não sei, mas eu adorei. Porque enquanto a gente estuda, a gente pode tomar um cafezão. Vem pessoal, sentem do meu lado. Vem gelado. Você chegou atrasado, cara. Chegaram atrasados. Foi mal, professora. Tente-se. E que isso não se repita. Entendido, professora. Continuando, turma. Toda fruta tem a sua fraqueza. Por exemplo, a da Buda. Sim, você fica gigante. Porém, fica muito lento. Então frutas de longa distância podem te atrapalhar. Quem me quer dar um exemplo? Eu tenho a fruta do Buda. E eu a fruta do gelo. Por favor, então. Nos faça uma demonstração. Agora os dois vão fazer uma demonstração das suas frutas. De um lado temos o gelado. E de outro o oponente do gelado. Briguem. Ave Maria. Um Buda gigante contra um gado de gelo. Isso é incrível. O Buda foi congelado. O Buda está tentando utilizar uma estratégia de espadas. Enquanto o gelado está tentando congelar ele a qualquer custo. Esses espinhos de gel estão dando um dano gigantesco no Buda. Caraca, não sabia que o gelado tinha essa habilidade. Olha as espadas que o gelado está utilizando. Não é possível. Uh, o gelado acabou com o Buda. Que lixo. Eu nunca vi um Buda tão ruim. Espera aí. Essa voz? Enzo Gamer? Cala a boca. Eu não te dei permissão para falar comigo. Cala a boca, já morreu. Quem mandar na minha boca sou eu. Ai meu Deus, parece que voltamos para a primeira série. Quem você está chamando de primeira série, seu fraco? Calma, foi só uma brincadeira. Te pego na saída e nem adianta correr. Que cara desumilde. Eu nem fiz nada para ele. É esse tipo de valentão que eu odeio. Calma gelado, vai dar tudo certo. Mas no final das contas, eu encontrei com um inscrito que me chamou para a escola. E conversamos muito sobre frutas. Mas o problema começou quando deu a hora de ir embora. E por hoje, é só turma. Não se esqueça de fazer a lição de casa. Chegou a hora. Todo mundo já pode ir para casa. Acabou a aula. Ei, aonde você acha que vai? Não me enche cara. Eu já estou indo embora. Vai ficar regando então seu frangote? Quem é que você chamou de frango? Ai ai. Além de frango é surdo. Eu vou acabar com você. Com a minha nova fruta. Eita. Qual será a nova fruta dele? E eu esqueci de tirar a minha fruta da borracha. Estou lascado. Se prepara. Lá vou eu. Tome isso. Toma. Ai, eu não quero nem ver. Toma, 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 toma. E tome isso também. O que? Então o que você fez? Nada. Ah, então toma essa agora. Toma. Ué, você está tão fraquinho assim. Está acontecendo. Qual que é a fruta que você comeu? Eu comi a fruta da borracha. Ah, Lucão. Bem que a professora disse que algumas frutas calteram as outras. Tipo a do raio. Não dá dano nenhum na borracha. Então quer dizer que eu sou invulnerável a raios. Ah, eu acho que nessa hora eu estava dormindo. Vem cá, Enzo. Vamos, vamos brincar. Ai, ai, ai. Socorro. Mamãe. Mamãe. Agora é eu que vou te pegar. Cadê você, Enzo? Vem cá. Vai, me ajuda. Fugindo igual uma criancinha mimada. Nem se vê mais sinal dele. Você viu só a cara dele, Samuca? Saiu correndo igual um garotinho desumilde mimado. Essa é a primeira vez que eu vejo um desumilde correndo na velocidade de um raio. Entenderam? Velocidade de um raio. Mandou bem, Samuca. Para ser bem sincero, eu achei que a fruta da borracha era ruim. Mas os inscritos nunca erram. Lucão, tem certeza que os inscritos nunca erram? Claro, Gelado. Por quê? Então dá só uma olhada no que acabaram de comentar no seu vídeo. Deixa eu ver isso. Se você continuar com essa vida de pirata, seus dias acabarão. Não navegue nos mares, senão... Senão o quê? O que o mascarado quis dizer com isso? Meus dias acabaram? É, mas realmente, tá de noite mesmo. É, acho que ele não quis dizer isso, Lucão. Ele tá te ameaçando, Lucão. Se ele realmente acha que eu vou parar de navegar pelos sete mares, depois de uma ameaçazinha dessa... Acho que ele não me conhece mesmo. Continuando para os comentários. Lucão, existe uma arma chamada foice sagrada. Ela é da raridade lendária e se encontra na ilha do castelo assombrado. Seria maneiro você ter ela. Vamos, tripulação. Temos uma missão. Em busca da foice sagrada. Mas pra isso, temos que navegar os sete mares com a minha tripulação da On Cactus. Rumo à ilha do castelo assombrado. Castelo assombrado? Por que não vamos pra um castelo normal? Não esperava menos de alguém que tem asas de frango. Não precisa ter medo, gelado. O Capitão Lucão aqui já enfrentou coisa muito pior que assombração. Já enfrentou serpentes gigantes, Capitão Lucão? Ainda não enfrentei, membro comum gelado. Por quê? Então essa vai ser sua primeira vez. Dá só uma olhada aí na frente. Que barulho é esse? Ave Maria, credo em cruz, anjo da guarda. Que bicho feio é esse? Ai, eu tô muito perto dos dentes dele. Recuar, tripulação On Cactus. Recuar. Ai, vem pra cá, gelado. Não. Ai, me espera, me espera. Ai. Oh, não. Lucão, eu acho melhor a gente abandonar o navio, senão vamos morrer aqui. É uma boa ideia, gelado. Por favor, teleporta a gente pro lugar mais próximo. Tá bom, vem aqui, vem aqui. Boa, gelado. Gelado, você ainda não dominou as habilidades de teleporte. Onde nós estamos? Não sei. Gelado, tenta ir de novo, tenta ir de novo. Hoje não. É um mascarado. Teleporta, gelado. Eu não consigo, eu tô travado, eu não consigo me mexer, Lucão. Caramba, lascou. O que você quer aqui? Eu só vim dar um aviso. Fala logo e deixa a gente ir. Eu vou deixar vocês irem, mas lembre-se de uma coisa. Vocês estão amaldiçoados. Como assim amaldiçoado? A paz de vocês, os sete mares chegou ao fim. Toda vez que tentarem navegar por eles, os monstros marinhos serão invocados. Isso aconteceu poucos minutos atrás. Exatamente. Boa sorte. Vou precisar. Pra onde ele foi? Ele sumiu. Eu escutei direito, ele disse que estamos amaldiçoados. Calma, gelado, calma. Gelado, gelado, volta aqui. Dá um tempo pro franguinho, Lucão. Enquanto isso, podemos arrumar algum plano pra reverter essa maldição. Boa, Samuca. Eu não quero ficar amaldiçoado. Eu e o Samuca vamos tentar descobrir uma maneira de se livrar dessa maldição. E no próximo episódio, eu conto pra vocês o plano. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.